Ontem eu estive na Biblioteca Pública do Paraná, onde eu vi o lançamento da campanha de esclarecimento sobre baixa visão e a utilização da bengala verde. É uma oportunidade muito grande de entender melhor o que é a baixa visão e de como isso afeta a gente, né? Coisas que eu já sei por causa da idade, né? A pessoa idosa, ela vai tendo baixa visão, audição e por aí afora, né? Tudo baixa. Então, o que aumenta é a idade. Então, eu recomendo aos amigos que vejam esse blog, né? Que não é completo, porque eu tive que sair antes. O amador aqui se atrapalhou com filmadora, com máquina fotográfica, etc. E eu já não aguentava mais o aparelho de surdez, o barulho. Aí você tem a opção ou fica doido, barulho, ou se afasta de onde está. Então, o problema da baixa visão é muito importante, né? Parabéns ao Instituto Paranaense dos Cegos, que está promovendo essa campanha. E a biblioteca pública, a biblioteca do estado do Paraná, né? Que é a biblioteca pública do Paraná, que tem sempre dado a oportunidade a esse tipo de promoção. Então, é para nós um momento de ouro. Num momento certo, talvez, ou atrasado. Porque quantas pessoas já morreram atropeladas, caíram, tudo. Por causa da redução da cuidade visual. Ainda mais quem mora em lugar onde as calçadas não prestam, onde atravessar uma canaleta é quase um suicídio para quem não enxerga bem, não ouve bem e já não tem a cabeça de um jovem. É isso. Vejam o que é bengala verde. O que é bengala verde?